O time do Jomar vai cobrar o título de meta, o goleiro de preto manda Olha aí, esse tá com fome de gol, se dominar não domina Vai movimentar o time do Arão Ah não, o time do Jomar, ah não, o time do Arão Bota, a Borão perde ganho nesse meio de campo Lembramos que eu peguei geral, que o narrador quer facilitar o seu trabalho É lateral O time do Jomar que vence por 2x0 Bota a bola no chão Liga pro ataque, outro lateral Lava o time de vermelho, já vai pro ataque Tem um centroavante na área Carrinho criminoso, falta nele Vai pintar cartão amarelo pro jogador de número 6 Carrinho pro trai Cartão amarelo pro jogador de número 6 do time do Jomar Vai levantar a bola o jogador do Liverpool para o time de vermelho Vai choverá na grande área Pode descontar no placar Tá tendo muito agarra-agarra na área O juiz não quer agarra-agarra na área Qualquer coisa é pênalti Autorizado Vai levantar o número 7 do Liverpool Tiro de meta Tiro de meta para o time do Jomar O goleiro de preto Manda para a metade do gramado Lava o neguinho A zaga corta Outro lateral Time do Jomar O jogador O caba pede pra todo mundo passar Lá vai É ataque A zaga corta Parcialmente Tira E manda para o jogador do Liverpool Com o número 7 Ele bota para a metade do gramado Agora tem dois Olha o melhor A melhor figura do jogo Faz a corte da bola Isso é de lateral Arremessa Bota Agora pode pintar o primeiro Tiro de meta Agora no campo de defesa Para o tom do dois gols Já manda para o ataque Tá sozinho Tá sozinho Se fizer o terceiro Se fizer o terceiro Escorro o canto Adiantou demais Recupera o jogador de vermelho Para o time de branco Pode pintar o terceiro gol Agora Tira o goleiro com as canelas E cede o lateral Não Não cedei o lateral Não evitou o lateral É lateral mesmo Era para pintar o terceiro gol Autoriza o árbitro Vai jogar bola na área Vai jogar bola na área Vamos ver quem sobe Autorizado Bota Meio mascador A zaga corta de canela E ouve o toque de braço Vai repor a bola No chão O time de vermelho O time do Arão Que perde por dois a zero Lá vai o pabro O cabelo Botou na frente Esses aí estão com fome de gol Agora Pênalti Pênalti Agora O rapaz ainda disse Que tocou no peito dele Tocou Pois é Tocou Tocou a bola na mão Na cara dura Ainda disse que foi no peito Malando todo Malando todo Malando todo Pênalti indiscutível Pode pintar o terceiro gol Para o time do Jomar Time de branco Sub-11 Davi Davi na cobrança Bola na marca penal Pode liquidar fatura Cicinho pede que todo mundo Fique atrás da linha da bola Deixa eu pegar aqui melhor Autorizado Correu Bola Passou Bola no final É o Davi? Davi O goleiro ainda tentou defender Mas a bola foi parar No fundo da rede 3x0 Para o time do Jomar De branco Tirou a camisa Foi? Foi Deixa eu ver Já está com o cartão na mão Já está com o cartão na mão Ele tirou a camisa Comemorou E recebe o cartão amarelo Tem que aplicar É Tem que Tem que Tem que começar de pequenininho mesmo Que se não Quando chegar adulto Vira bagunça Cartão amarelo Porque tirou a camisa 3x0 Para o Davi Não 3x0 Para o time do Jomar O terceiro foi do Davi Que tirou a camisa E tomou o amarelo De graça De graça Davi pegou o cartão E terminou Com o placar de 3x0 Para o time do Jomar De branco E agora É o A premiação Dos menores Ah sim Vamos pegar a premiação Hora da premiação Hora da premiação Da premiação Dos menores Deixi